E olha, agora eu quero falar pra você, você sabe o que significa a palavra nope? Né? Você já ouviu falar? Significa em inglês? Não. Sabe aquele não é não? Né? Que no carnaval todo mundo falou muito? Pois é, significa essa palavra, nope. É também a expressão que se dá um nome pra um movimento de homens contra a violência de gênero aqui da nossa região. Eu vou conversar com o meu amigo agora aqui, que é o Marcos Vinícius. Ele é psicólogo e vai falar pra gente que tem outro significado essa palavra, né Marcos? Exatamente. Na verdade, assim, nope, que é uma expressão da gíria norte-americana, uma negação do não é não. E ao mesmo tempo, ela contempla a sigla do projeto, que é nós por elas. Nós por elas, certo. N-O-P-E. Exatamente. Nós por elas. E o que é esse grupo de homens que falam sobre o machismo? Não é isso mesmo, Marcos? Como é que... Eu queria ser uma formiguinha ou uma abelhinha pra ficar lá nessa reunião aí, mas não preciso, né? Posso ir se eu quiser? Ou é só homem? Lógico, com certeza. Pra ver o que vocês conversam entre vocês, porque isso é muito importante. A gente fala da violência contra a mulher, a gente sempre foca pra mulher, né? Vai lá mulher, vai na delegacia, vai lá mulher, faz um B.O., vai agora no anexo aqui de Rio Preto. Mas não, gente. Quem tem que ser conscientizado são vocês homens. É isso que vocês fazem no grupo? Exatamente. Primeiro eu quero dizer, assim, que é importante a gente ampliar sempre a rede de apoio às mulheres que são vítimas de agressão, né? Sejam quais, qualquer tipo de agressão. E essa boa notícia que a gente teve anteriormente aqui da juíza, vem fortalecer todo esse esquema voltado pra gente combater violência de gênero. Mas assim como a gente tem uma rede de apoio à mulher, eu como homem e como psicólogo resolvi sair da fronteira da indignação, porque 2018 foi um ano completamente surreal em termos de feminicídio, né? Sim. Então a gente resolveu, eu juntamente com outros amigos e colegas de profissão de outras áreas, a gente resolveu abraçar essa causa pelas mulheres, mas trabalhando as masculinidades. Então vocês vão conversar com um agressor, é isso? Não, não necessariamente com o agressor, com todos os tipos de homens. É uma conscientização? Uma conscientização, no sentido que seja um grupo preventivo, um grupo de conscientização e de alerta pra que esse homem, do século XXI, ele possa questionar um pouco a sua postura masculina nos dias atuais, que não pode ser a mesma postura que século XVIII, XIX e XX tiveram, onde a mulher sempre foi muito subjugada, e hoje o que a gente tem é uma postura masculina mais participativa, mais integrativa, mais afetiva na relação com a mulher. Então agora eu queria entender a cabeça dos homens aí. Nessa reunião que você faz, o que você mais encontra? A dificuldade do homem em aceitar o quê? Basicamente são três componentes que viraram o tripé dos nossos encontros. Primeira coisa é o homem que tem muita dificuldade de lidar com o final de uma relação, com uma separação que está acontecendo, ou uma separação que já aconteceu, e ele tem uma dificuldade cabal de lidar com isso. Isso vai rechear basicamente os principais componentes dos feminicídios. O homem acaba assassinando a mulher porque ele saiu da relação e ele não permite que ela passe a ter uma vida sem ele. É completamente absurdo. O segundo componente é o ciúme patológico. Ciúme não é prova de amor, não tem nada a ver com sentimento. É um comportamento disfuncional. E ele tem que ser trabalhado, porque se o homem tem dificuldade de lidar com o movimento da mulher na sociedade, dela sair com amigas, sair com amigos, no ambiente de trabalho, ele precisa rever esses conceitos. E o ciúme acaba sendo um fator muito importante para ser trabalhado para evitar que isso leve à violência. E o terceiro é o machismo, que é uma ideologia que perpetua durante 300 anos na sociedade. E ainda está embutida em muitas relações. Exatamente, mas a gente tem que combater, porque no século XXI, a gente está no começo do século XXI, mas essa ideologia machista, esse comportamento machista, na forma de você lidar com a mulher, independente de machismo e feminismo, mas na relação de homens e mulheres de maneira natural, não compete com os dias atuais. Lógico que não tem mais lugar hoje em dia. Não tem mais lugar para isso. Gostei, viu, Marcos? E legal você ter ido na escola, porque o que você sente quando você fala com uma outra geração? Você acha que eles são mais receptivos? Entendem melhor? Eu vejo que essa geração agora, desses meninos, desses adolescentes, é uma geração já mais comprometida com essa masculinidade atual. Certo. E é uma geração que vai contribuir muito para a gente mudar todo esse percurso da história. Amém. E legal, porque você já vai lá, você já vai falando na base, os meninos já crescem, viram, já são homens ali, mas na idade mais adulta ainda, já crescem com essa conscientização melhor. Adorei a ideia, porque não é a mulher que tem que conscientizar, é o homem, né, gente? É o homem que está fazendo nessa hora o que ele não deve fazer, né? De jeito nenhum. Quem gostou do grupo? Quem quer participar do grupo? Quem quer xeretar no grupo? O que que faz, Marcos? Onde eu encontro a vocês? O grupo está disponível para fazer palestras, rodas de conversa, e qualquer tipo de vivência, principalmente com a população masculina, que é esse o nosso foco. Pode estar acessando a nossa página no Facebook, aí você tem o telefone no vídeo. Pode ligar. Pode ligar para a gente, que a gente está sempre disponível para ver quais são as possibilidades de levar a mensagem do NUP, né? Show de bola, show de bola. Parabéns. Muito obrigado. Valeu, valeu pelo projeto aí. Espero que vocês façam muitas e muitas palestras, porque você que é de escola, coordenadoria de escola, chama o Marcos, porque vale a pena, né? Vale a pena, é um assunto que a gente tem que falar. Sim, isso daqui para frente vai ser a tônica. Obrigada. Obrigada, viu, Marcos? Vou acabar de fazer minha coelhinha agora, tá bom? Perfeito.